Vai, anda, vai. Isso aqui não é vaca não, né? Isso aqui é jaca. É verdade. Mas jaca transforma em carne também. Você sabia? É uma carne super nutritiva que tem que ser jaca verde. Você corta, assim, mais ou menos, tiras de dois dedos, tá? Da jaca, lava ela, com casca e tudo você corta, tá? Põe numa panela, cobre com água, põe um punhado de sal, deixa cozinhar durante 45 minutos no fogo alto, tampado, tá? Quando cozinhar, você retira, tira a casca, vai desfiar e vai fazer o que você faz com a carne. Com carne de frango, carne de vaca, você pode fazer tortas, você pode fazer estrogonofe, você pode fazer refogados, tá? Você pode fazer vários pratos muito nutritivos com a jaca verde. A semente da jaca, ela cozida, além de ser nutritiva, ela é excelente também, porque tem muito zinco, tem manganês, você pode cozinhar ela com um pouquinho de sal, tá? Tira a casca e come. Ela lembra muito a castanha portuguesa. É uma delícia como petisco e muito nutritivo também. A farinha da semente de jaca também é maravilhoso. Você pode fazer pães, você pode fazer bolachas, você pode usar no lugar da farinha branca, fazer bolos, tá? Como você pega e faz? Você pega a semente da jaca, lava ela, enxuga, coloca numa forma, leva ao forno pré-aquecido, no fogo baixo, deixa ela ficar bem sequinha, até soltar a casca, tá? Quando ela soltou a casca, você pode tirar ela, tá? Deixa esfriar um pouco, retira toda a casca. Ela solta a casca facilmente. Aí você tirou aquela casca, se você ver que ela está úmida ainda, você volta de novo, sem a casca, e põe ela para acabar de secar. Quando ela tiver, se você pegar ela, porque se ela está bem seca mesmo, você bate ela no litificador, até virar uma farinha, depois você vai armazenar num pote seco, limpo, e pode usar no lugar da farinha. É muito nutritiva, e você pode fazer tudo com a farinha de jaca, que você faz com a farinha de trigo, tá? Porque a farinha de trigo não é um bom alimento, a gente sabe, mas essa aqui é maravilhosa. Você sabia também que a jaca, se você, para cicatrizar ferimento, você pega essa farinha também, você pode pegar 100 gramas de farinha, tá, de jaca, passa numa peneira, compra vaselina, tá, você compra em vaselina, aquela vaselina sólida, 150 gramas, mistura até virar uma pomada. é excelente também como cicatrizante de ferimentos, tá, da semente da jaca. A jaca madura, além de ser muito nutritiva, deliciosa para a gente comer, mas você pode fazer mingau, você pode fazer geleia, você pode fazer doces, você pode fazer musses, pois é, tá vendo? Isso aqui, dá em qualquer buraco, é um produto ainda muito barato, muito nutritivo, que a gente pode aproveitar, quase toda a jaca, só não usar a casca, né, porque a casca não dá para, para a gente usar, mas o resto da jaca, pode ser verde, pode ser madura, a semente, tudo a gente transforma, em alimentos, e até remédio. Olha, depois, eu vou fazer uma série, de vídeos para vocês, fazendo, cada receita, que eu falei para vocês, vou fazer pastel, vou fazer torta, vou fazer estrogonofe, vou fazer um refogado, tá, de jaca, tudo que você faz com a carne, você pode fazer com a carne de jaca, depois também, eu vou fazer, toda a parte, de doce, o mingau também, você misturar, o mingau, tá, você bate, a jaca madura, com leite, leva ao fogo, vai mexendo, até dar o ponto de mingau, é ótimo, para pessoas de idade, e para crianças, para ajudar, combater, a desnutrição, tá vendo, como uma fruta, tão rica, e a gente, às vezes, deixa lá para lá, essa foi minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos, e até a nossa próxima, jaca.